E aí pessoal, o vídeo de hoje estarei comentando sobre o Alasan ou Monte Alá, situa-se na ilha Jeju e é um vulcão inativo há mais de um milênio. É considerado a montanha mais alta da Coreia do Sul, com 1.950 metros de altitude. Existem três diferentes trilhas para conhecer e chegar ao topo, cada uma delas mostrando diferentes paisagens ao longo da subida. Requer um preparo físico, senão o próximo dia você não conseguirá levantar da cama. Eu cheguei até uma das intersecções da trilha, mas não cheguei ao topo, que seria o Ben Noctum. Lá em cima, realmente vale a pena conhecer, pois tem um pequeno lago com uma vista maravilhosa da ilha. Acredito que cada trajeto requer de 4 a 5 horas de caminhada, ou seja, a ida e a volta, ou todo o trajeto, vão demandar de 8 a 10 horas. Para quem pensa em chegar ao topo, além do preparo físico, é recomendado antes chegar bem cedo, de madrugada. Checar a previsão do tempo, levar alimentos e muita, mas muita água, porque vai precisar. No meio do trajeto, existe um pequeno estabelecimento, ou kiosque, que vem de cup noodle, que seria um miojo instantâneo bem apimentado, além de sorvetes. Vale a pena você fazer uma pausa e comer o seu lanche. E recomendo também experimentar um miojo da região. Como eu cheguei até o meio do caminho, meu trajeto total durou em torno de 5 a 6 horas, mas mesmo assim eu voltei bem cansado e no dia seguinte estava quebrado, com todos os músculos doendo. No geral, para quem for visitar a ilha, ou essa montanha, é mandatório conhecer o Halazan, mesmo que parcialmente. Fica essa dica, e espero que gostem do vídeo. Fiquem com o restinho. Falou! Fiquem com o restinho. Fiquem com o do lado. Fiquem com o restinho.